Boa tarde a todos, Eduardo Mendoza aqui do Pomarorta Vila Barros. Pessoal, estamos voltando aí depois da pandemia, parece que ficamos um tempo aí sem estar postando nada. Mas só para vocês verem como está ficando aqui aquele nosso pedacinho de terra aqui, o nosso Pomarorta Vila Barros. Olha só que bacana. Opa, caiu meu melãozinho. Na verdade são dois, dois melões. Olha só, que bacana pessoal. A gente tem que esconder porque é tudo aberto aqui, né? E aqui eu tenho mais um. Cadê ele? Opa, olha só que maravilha pessoal. Aqui eu tenho também, plantamos batata doce. Aqui já tem os pezinhos de milho. E aqui é onde nós fizemos o nosso início de tudo, né? Aqui já temos milho. Temos mais girassol plantado ali. E com a ajuda do Emiliano, né? E nós estamos fazendo esse trabalho aqui já há dois anos. Olha aqui, ó. Não tinha nada disso aqui. Alguém se recorda desse pé de Jurubeba? É um tour rápido só para vocês verem como está ficando. Depois vou postar mais coisas aí com toda semana subir um vídeo novo, ok? E para quem não se inscreveu aí, se inscreva. Fortaleça aí o nosso canal aí, por favor. Olha ali, é o pezinho de bananeira também, ó. E aqui nós estamos carpindo, o Emiliano e eu estamos carpindo. Aqui é o pé de machixe, onde eu colho muito machixe, viu galera? Muito machixe, graças a Deus, ó. Olha só. Aqui é o canteiro onde nós estamos plantando os nossos girassóis. Aqui é o nosso entubadeira, olha só. Aqui são os tomates. Que maravilha, ó. Opa. E aqui, graças a Deus, tem dado o Giló também. Muito Giló. Tomate, mais tomate. E eu vou postando mais coisas aí para vocês, para vocês verem depois como está ficando. Tem mais coisas plantadas para lá, ó. Bem ali naquele meio ali tem mangas. Temos também outras bananeiras. E aqui onde está todo esse matagal aqui, ó. Com a ajuda aí do Loucos por Pipas aí, que também nos ajudam aí a preservar. Eles ajudam a limpar também, né? Era tudo pequenininho aqui do último vídeo que nós postamos. Depois eu vou subir mais coisas para vocês darem e ir acompanhando, ok galera? Então um forte abraço aí. Ah, mudei meu banco para cá também, ó. Forte abraço aí a todos. Quem gostou aí, dá um like certeiro aí. E um forte abraço. Valeu!